Música Bom, essa é uma canja que eu vou dar No dia 5 de outubro Aqui, nesse histórico lugar Histórico lugar Little Club Com Larissa Vereza E conjunto com baixo acústico, acordeon, flauta E esse aqui é o meu querido amigo Sérgio Dono desse histórico lugar Vou repetir Dia 5, cai numa quinta-feira agora de outubro Às 21 horas Estaremos aqui com o Sérgio Que vai nos prestigiar como amigo espectador Eu peço realmente a todos Uma salva de palmas Para o meu amigo Sérgio Muito obrigado Quinta-feira 21 horas 5 de outubro Muito obrigado Não esquecemos Teremos a participação do Carlos Vereza Estarei dando uma canja Valeu Deus te abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.